Bom senhoras e senhores, não percam depois da vinheta, né? Um vídeo aí a respeito dessa Megalight do seu Július, né? De Campinas, São Paulo. Não perca, pessoal, não pule o vídeo que os senhores vão perder alguns detalhes. Não é novidade no canal, mas a situação em que essa chegou aqui é novidade. Os senhores vão se surpreender a situação que essa Megalight chegou aqui. Então, não perca, não deixe de se inscrever no canal, pessoal. Deixe seu joinha. Que Deus abençoe a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Pai de Deus, você é meu irmão. Bom, pessoal, vamos acompanhar aqui a abertura desse pacote que chegou de São Paulo. Vamos ver aqui o que é que tem aqui dentro, né? O que é que tem aqui dentro? O que é que tem aqui dentro? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A todas as peças pessoal, é uma Maglite. Aqui está o restante das peças. Está a lâmpada dele. Aqui com o jantinho para não ralar a bichinha. Bem conservado aqui, né? Essa parte do refletor dele, bem conservado. Bom mesmo. Olha o tamanho pessoal, da danada aqui. Olha o tamanho aqui da Maglite. Vou medir aqui o corpo dela. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha a situação do fundo dela. Todo ruído. A mola toda deteriorada, né? E assim... O proprietário, eu acho que ele tinha já tentado com uma furadeira aqui nesse fundo. Olha a situação do fundo. Totalmente corroído. Porque pessoal, quando estoura as pilhas dentro, há o vazamento do material corrosivo. E com isso vai roendo o alumínio, vai deteriorando também por dentro. Então... Dependendo da quantidade de tempo que esse material ficar aqui dentro, ele acaba com todo o material. Vai roendo, né? A ponto que não tem mais como recuperar, né? É tão tanto que essa, ela ouve um pequeno furo aqui, nessa localidade aqui. O proprietário deve ter percebido que ela estava um pouquinho inchada aqui, né? E um sinalzinho meio cinza aqui. Que o alumínio quando ele deteriora, né? Ele vai fragmentando. Ele vai esfarelando, né? O material parecendo assim uma cinza branca. Então... Missão dada é missão cumprida. Foi tirado todo o material dela, né? Daqui de dentro com muito trabalho, né? Trabalho concluído. A partir de agora, ela vai retornar para ele com essa bucha, né? Porque ela é uma lanterna 4D. Então... É... A questão da pilha aí é complicado. Então... Tá aqui a bucha. Ele vai utilizar a bateria de 4.7 volts, né? Estou testando com essa aqui, mas vai comprar, né? O outro modelo. E... Pessoal... Para alcançar... É... Lá na bateria... Olha o tamanho... Desse outro tubo de PVC. Porque essa bucha é feita com tubo de PVC também, né? O de 25. E esse aqui... Se eu não me engano... Eu acho que é o de 20 milímetros. É... Quem entende do assunto aí, né? Vai saber que esse tubo aqui, né? É o mais fino que esse outro, né? Claro, né? Que é para... Entrar aqui. Então... Vai utilizar dessa maneira aqui. Ó... Uma maravilha. A lanterna recuperada, né? Ela veio, pessoal... Com um foquete dentro. É... Veio com um foquete dentro. É... Do fundo... Estava estourado já. Todo enferrujado. E... Ele mandou, né? Esse aqui... Na caixa. Então... Os senhores acompanhem aí, né? Algum outro vídeo aí... Deu apresentando... Nela... Né? Logo aqui mais na frente. Pessoal... Não pule que vai perder os detalhes. O jeito que essa bicha chegou aqui. Tem... Restante do vídeo aí... Né? E... Algumas fotos. Não pule, pessoal. Que às vezes... Os senhores pula o vídeo... E perde algum detalhe. É igual, né? Teve uns comentários, né? Em um dos vídeos lá... Onde... Alguém lá... Diz que eu não tinha, né? Dado a dica, né? A questão de uma dica lá. E no entanto... A dica tava lá. É porque às vezes... O pessoal vai passando o vídeo... Né? Vai pulando e... Perde alguns detalhes. Né? Então... É isso aí... Pessoal... A bichinha recuperada... Né? Bem conservada... A Megalite... Tive que colocar aqui, né? Outro fundo... Dar uma reformadazinha pra ele... E... Pessoal... Não deixe de se inscrever... Né? Deixe seu comentarizinho... Aí... Que... Pessoal... Eu tenho percebido que... 85%... Do pessoal... Que assiste meu vídeo... De vídeos... Não são... Inscritos... Então... Pessoal... Assiste... E... Não lhe custa nada... Se inscrever... Bom... Pessoal... A bateria... Ela tem... É... Proporente de ácido... Né? Ela tem ácido... Então... Olha... A situação... Que tá aqui dentro... Né? Bateria... Estourou dentro... Né? Guardado... Há muito tempo... Acabou... Fondindo... Né? Aqui... Ó... O... Uniu... O... Fundo... Da lanterna... Com a parte do corpo da lanterna... Aqui... Ó... Deixa eu focar aqui... Olha... A situação... Olha... A situação... Né? Ruiu... Ruiu... Tudo... Uniu... Parte do fundo... Ali... Da... Da... Da lanterna... Com o corpo da lanterna... Aqui... Ó... Bateria estourada dentro... Né? Então... Tem que ter esse cuidado aí... Ó... Ela tinha até uma... Um... Uma lâmpada reserva... Ó... O que que aconteceu aí... Ó... Com a lâmpada... Tá... Toda ruída... A parte... De vidro... Talvez... Né? Que o proprietário... Parece que tá com uma broca aqui... Né? Na tentativa aí... De abrir... Quebrou... Aí... Tá assim... Ó... Parte aqui... Da... 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 Da pilha... E parte... Da... Do próprio material... Da lanterna... Né? Porque o alumínio... Né? Ele se deteriorou... Aí... Parte... Se uniu... Até fundiu... Com... Uma parte... Com a outra... E... Aconteceu... Essa situação... Aí... Depois de muita luta... Olha a situação... Dentro dessa lanterna... Consegui... Olha a situação da mola... Parte branca... Principalmente esses pedaços... Assim... Ó... Isso aqui... Já é pedaço... Do próprio alumínio... Da lanterna... Que tem ácido... Né? Na... Na... Pilha... Aí... Ocasiona... A... Deterioração... Do alumínio... Ó... Vai roer... Nas superfícies... Principalmente... Aqui... No local desse puro... Ó... Isso aqui... É porque... Roeu... Parte de dentro... Ó... 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 Fininho... Aqui... O alumínio... Ó... Com roída... Ó... Mas... Desentupiu... Aqui... Ó... Bom... Pessoal... É... Nesse caso aqui... Né? O estanho derretido... Aqui dentro dessa peça... Peça muito pequena... Né? Pra... Restaurar... O estanho derretido... Ele vai expulsando... A sujidade... Ó... 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 Vai expulsando... A sujidade... De dentro... Da peça... Né? É... A pecinha... Que faz o contato... Lá... Do fundo... Da lanterna... Ó... Ó... Isso aqui... Tudo... Já é... Sujidade... Que saiu... E vai expulsando... Ó... Ó... Na lateral... Ali... Ó... Aí... Assim... Que é feito... A questão... Da recuperação... Né? Da peça... Que nesse caso... Aqui dentro... Tem uma molinha... Né? Depois... A gente... Vai estar... Esticando... Ela... Fazendo... Todo o banho... Do estanho... Pra ser... Recuperado... Pra não correr o risco... Né? De gerar mal montado... Depois de montada... Tal... Já o Fifta... No timo... Um... Estilo... Pronto... Um... Ele... 네... Vai ficar blade... Jovem... É... Os... Tuga... viu... Um... alrededor... Aqui fazer todo o estanhamento da peça para não correr o risco de gerar nenhum mau contato. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.